Agora pegue os maiores empresários do mundo e veja como é que eles administram a empresa deles. É com jeitinho. Se você tem o maior e o melhor vendedor, você pode ser o mais rico e dono da maior empresa. Mas se aquele funcionário tem habilidade, você não quer jogar ele fora. Você aumenta o salário dele, você dá uma promoção para ele. Querido, deixa de burrice. Se a tua mulher é linda, é inteligente, ela faz teu gosto, administra ela. Dá uma promoção para ela. Dá o cartão para ela. Como é que um homem tem uma mulher? Ezequiel chamava a mulher dele. Não foi nem Ezequiel, foi Deus que olhou para Ezequiel e disse, eu vou tirar tua doçura, eu vou tirar tua delícia, eu vou tirar teu desejo. Irmão, um homem casado com uma mulher que Deus está dizendo desse jeito, tua doçura, teu desejo. Meu irmão. Se você ler Provérbios 5, a Bíblia diz assim, ó. Ela é o teu manancial. O manancial é água jorrando todo dia. Todo dia ela tem uma coisinha nova para o velho. Porque tem irmã que é atrasada, ela não traz novidade nenhuma. É o mesmo chambre, é o mesmo vestido. Aí se o marido diz assim, minha velha, essa camisola aí, tu comprou ela no tempo que Imperatriz foi fundada. Ela diz, olha, se tu me quer desse jeito. Não. Tá não, minha santa, não é assim não. Tem que saber administrar. Diga comigo, tem que saber administrar. Tem que ter o quê? Hein? Olha, tem que ter o quê? A Bíblia? Vamos lá, tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Tchau.